2017, o mundo não para, inquieta ao país, 2017 é o ano que a Rita Pereira vai ser bem. Ninguém dorme. Como é que é? Chatei-o tanto. A sério, é uma pressão social. Mas a falar a sério... Mas sabes o que é increditável? É tudo o que tu faças... É uma pressão social. Tudo o que tu faças de repente... Eu acho que vejo as poucas pessoas em Portugal que de facto se pode queixar do que os médias fazem. Eu acho que há poucas pessoas em Portugal que... Ah, eu sou tão associada pelos paparazes. Eu não acho que isso exista, mas eu acho que a ti fazem-te isso. E são cruéis contigo, muitas vezes. Muitas mesmo. E tu qualquer coisa que tu faças de repente... Oh meu Deus, a Rita Pereira tem o novo namorado. Oh meu Deus, a Rita Pereira está grávida. Oh meu Deus, a Rita Pereira... Mas pá, Portugal não dormiu. Quais declarações do presidente do Eurogrupo a saber se a Rita Pereira tinha posto silicone no rabo? Oh meu Deus! Não se pode dizer silicone em televisão. Porquê? Não sei, é isto a pitou. Eu achei que... Ah não, isto é o nosso alerta de desafio. Mas então queres só deixar as pessoas... Entre estes dois assuntos que inquietam o país. Eu já falei sobre isso 500 vezes... E as pessoas continuam a perguntar. Sim, mas sabes qual é a grande diferença? A grande diferença aqui de ser eu a dizer e a falar sobre isso é... Enquanto nós temos... Enquanto eu tenho 500 comentários em que duas pessoas dizem isso é silicone e os outros todos dizem estás bem, estás fisicamente bem e foste ao ginásio... A imprensa, para eles o importante, o que é que é? Aquelas duas pessoas tornaram-se as pessoas mais importantes da vida da imprensa. Claro, e são a população portuguesa. E são a população. Portanto, eu vivo hoje em dia, há uns anos para cá, vivo realmente bem com isso. E é raro eu desmentir alguma coisa. Mas tens ou não tens, Rita? Ah, se tenho ou não tenho? Epá, isso acho que devem saber os gachos que me tratam. Pumba, mais nada. Que é só um. Bom resposta. E vais ser bem em 2017 ou se acontecer acontece? Eu quero. Pronto pessoal, está respondido, ok? A Rita quer, mas se acontecer acontece, não acontece, não acontece. Estão mais descansados, já podem dormir descansados hoje. Olha pessoal, vamos jogar o Eu Nunca porque aquele...